Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 menos de 5, menos de 5. Então twistingJS emul caring, mais de 5 isto que Jonas tem, de 5 é, então ele chegar um dão, das duas trendões da m 하루� analytics. E goto ao lado da m reward quando eu te importocolles. O próximo passo no número é 1, bemiremos na customers em 0, a x plus 1 é x plus 1, primeiro caso no número é 2. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.